Gente, eu tô escutando uns barulhos tão estranhos. Olha quem tá aqui! O Coelho da Páscoa! Tá no nosso quintal! Eu vou correndo chamar as crianças. Crianças, crianças! Vocês não vão acreditar que eu acabei de ver. O Coelho da Páscoa! Vem aqui, Gabriel! Vem, corre! Vem, ó. Mas vem quietinho, porque senão ele pode fugir da gente. Vem, vem, vem. Dá a mão pras meninas. Lá no quarto, lá no quarto pra gente ver ele. Vai! Vem, vem, vem. O Coelho, o Gabriel! Vem, 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 vem. Vem, meninas! Gabriel, vamos ver se a gente vê o Coelho da Páscoa. Vamos olhar lá embaixo, lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Olha lá no quintal. Olha só quem tá aqui no nosso quintal. Gabriel! Gabriel! Quem tá ali? Fica quietinho pra ele não ver a gente, tá bom? Olha lá o seu coelho! Não, seu coelho! Não fuze! Não, seu coelho! Espera, espera! Vamos correr, vamos correr. Vamos ver se a gente vê ele lá embaixo? Vamos! Vamos! Vai lá! Vai! Corre! 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 Ele não pode fugir. É, ele não pode fugir. O seu coelho! O seu coelho! Não foge! Ele tá querendo fugir! Espera, seu coelho! Não foge! Gabriel! Ai, não! Gabriel! Ai, o coelho! Olha aqui o que o seu coelho deixou, Gabriel! Vamos colocar no nenê! Duas coelhinhas e uma orelha! Vamos colocar no nenê, pro nenê! Ele tá escondido, ele tá fugindo! Vamos pôr a orelhinha, vamos pôr a orelhinha! Ai, não! A tiarinha que o coelho deixou arrebentou, mas a gente encontrou outra. Olha só! Ih, pisca! Ui! Vamos lá! Vamos encontrar o seu coelho, porque ele não pode ir embora, né? É! Vamos, Gabriel! Quem quer ver o seu coelho? Eu! Vem! Eu tô com o coelho rápido! Vem, amor! Vem! Isso, vem, meninas! O coelho, o coelho, vem! Vem, cadê ele? Ele... Seu coelho! Não, não foge, seu coelho! Espera aí! Gabriel, vai lá dar um oi pro seu coelho! Vai! Oi, seu coelho! Quanto tempo! Meu Deus, o seu coelho! Oi, seu coelho! Coelho do coelho! Tudo bem! O que que é isso na sua mão? O que é isso? Tem orelhinhas... Ah! Pras meninas! Segura aqui! E tem uma cestinha pro Gabriel! Segura aqui, Gabriel! Segura, Gabriel! Segura a sua cestinha! Assim! Segura aqui! Isso! Olha só! Ele tá querendo mostrar alguma coisa ali! O que que tem aqui? Um ovo! Pega e põe na sua cestinha, Gabriel! Põe na cestinha! Põe na cestinha! Êêê! Tem muitos ovos? É uma caça aos ovos! Quem quer fazer caça aos ovos? Êêê! Você quer fazer caça aos ovos, Gabriel? Quer? Quer mais ovinhos? Tem mais! Tem mais, seu coelho! Olha lá! Ele tá chamando a gente e dá a mão pro seu coelho! Deixa o Gabriel dar a mãozinha pro coelho! Deixa o coelho! O que a gente tem? Aonde tem mais ovos? Ah! Ai, meu Deus! Você achou! Que lindas! As meninas são ajudantes do coelho da Páscoa! Sim! Seu coelho, tem mais ovos? Tem! Aonde tem mais ovos? Dá a mão pro seu coelho! Dá a mão pro seu coelho! Olha lá! Duas coelhinhas! Uma de cada lado! Vem, coelhinhas! Espera as coelhinhas, seu coelho! Opa! Caiu! Quer tirar esse? Vamos arrumar aqui, ó! Pronto! Gabriel, tem mais ovinhos? Na piscina! Na piscina! Na piscina! Ai, mais um! Gabriel, tem mais ovinhos! Três ovinhos? Tem mais, seu coelho? Tem! Então vem, Gabriel! Tem mais! Pula igual o coelhinho! Como é que pula? Ai, que lindo! Aonde tem mais ovinhos, seu coelho? Aonde? Ali, Gabriel, não escorrega! Escorrega! Vamos subir! Sobe aqui! Sobe, sobe, sobe! Sobe, não escorrega pra pegar? Segura a cestinha pra ele, monas! Isso! Isso! Seu coelho ajuda ele! Um, dois, três e... Deixa a mamãe ajudar! Pera aí, deixa eu ajudar! Ó! Seu ovinho! Coloca lá na cesta! Lá, irmã! Qual é, irmã? Coloca, coloca, coloca! Aê! Tem mais ovinhos? Segura a cestinha, segura! Tem o coelho? Tem? Tem! Então vamos procurar mais, Gabriel! Tem mais! Na casinha! Na casinha! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos lá na casinha! Vamos lá, ver se tem na casinha! Aqui! Aqui, meu amor! Nossa! As irmãs são ajudantes do coelho! Coloca aí! Tem mais ovinhos? Não tem problema, meu amor, não tem problema! Vai, vamos procurar mais ovinho? Tem mais ovinho? Ah, achou! Deixa eu ver, mostra pra mamãe! Você achou o ovo? Achou! Achou mais! Tem mais? Tem! Vamos procurar mais! Aonde tem mais? Na casinha? Será? Não! Não! Ah, e não tem! Vamos olhar pra cá, ver se tem! Também não! Não! Aqui! Achou! Deixa eu ver! Mostra aqui pra mamãe quantos ovinhos você já tem! Mostra! Deixa eu ver, Gabriel! Olha aqui pra mamãe! Gabriel! Uau! Olha só, essa cesta tá ficando cheia! Olha lá, tem mais! Tem mais lá! Tem mais lá! Aqui! Pega, pega, pega! Muito bem, Gabriel! Tem mais? Olha lá o seu coelho! Tem mais? Tem mais? Mostra pro Gabriel onde que tem seu coelho! Vamos procurar! Aonde tem mais, seu coelho? Olha, o seu coelho vai nesse! E você vai nesse? Ovo, Gabriel! Vai! Vai no Pocotó igual o seu coelho! Ah! Achou um ovo! Fui aqui! Isso! Tem mais ovo? Tem mais ovo? Tem mais? Aonde? Aqui! Aqui! Achou! Será que ele achou todo o seu coelho? Achou? Sim! Você achou tudo! As meninas acharam tudo! Uhul! Vamos abraço no seu coelho bem grande agora! Ah, que lindos! Você gostou, Gabriel, do caça aos ovos? Gostou? Diga sim! E aí, seu coelho? Adoramos te ver de novo por aqui, hein? E aí, meninas? Que saudade do seu coelho, né, Gabriel? Você não conhecia ele ainda! E olha só quantos ovinhos o seu coelho trouxe! Esse é um ovo? É! E aí, seu coelho? Acabou a nossa caça? Você já tem que dar tchau! Ah! Vamos dar tchau para o seu coelho? Dá tchau! Fala tchau, seu coelho! Dá tchau! Manda um beijo! Manda um beijo! Manda um beijo para o seu coelho! Manda um beijo, meu amor! Manda assim, ó! Gabriel está acordando de acordar e seu coelho veio visitar a gente, seu coelho! Ah, tem que ir em outras casas? Ele vai entregar ovos em outras casas também! Então vamos dar tchau para ele? Tchau, seu coelho! Até a próxima! Olha o pau! Cuidado! Cuidado! Cuidado, seu coelho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! A gente deu tchau para o seu coelho e olha quem está ali! Seu coelho! Seu coelho não vai embora! Seu coelho! Quem amou a visita do seu coelho? Ei! Mostra seu coelho! Agora é tchau mesmo, seu coelho! Vai lá entregar mais ovinhos, hein? Papai, o seu coelho estava aqui! Mentira, seu coelho? Conta para o papai, né que você viu o seu coelho, Gabriel? O coelho está aqui? Trouxe ovinhos! Tudo isso a gente está contando! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Então é aqui que derreteu! Que lindo! Seu coelho! Vamos ver se o seu coelho está lá ainda? Vamos! Ih, ele anda com a cestinha dele! Vem, vem, vem! Vem, vamos ver se ele está lá ainda! Vamos lá! Será que ele está ali ainda? Ajuda a procurar, hein, papai! De onde? Será que ele está aqui? Ele está naquele coelho... Era da Laura! Ah, ele foi embora, Gabriel! O seu coelho, eu também quero um ovo! Chama o seu coelho, fala seu coelho! Seu coelho! Seu coelho! Chama o coelho, fala seu coelho! Seu coelho! Chama a carinha dele procurando! Seu coelho! Seu coelho! Ele foi embora, ele pulou lá? Oi! Ele pulou para entregar o ouvido para a outra... Vamos dar tchau para o pessoal? Fala tchau, pessoal! Feliz Páscoa! Dá tchau! Fala Feliz Páscoa! Manda um beijo! Tchau! Até o próximo vídeo, gente! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, meu amor! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Tchau! Tchau! Tchau!